Seguindo em frente, agora chegou o momento das motocicletas com o Moto Mais. Hoje no Moto Mais, vamos mostrar outro modelo de média cilindrada, um dos segmentos que mais tem crescido no mercado nacional. Desta vez, vamos falar sobre a Bandit 650S, a versão mais esportiva e carenada da famosa moto naked da Suzuki. A Bandit, assim como a maioria das motos de 600 cilindradas, é projetada para oferecer conforto com um bom desempenho. Por isso, é eficiente tanto em trechos urbanos quanto nas estradas. O motor da nova geração foi totalmente redesenhado e oferece 656 cilindradas e refrigeração líquida, o que garante não apenas maior potência, mas também menor emissão de poluentes. O chassi de berço duplo em aço está mais rígido, exatamente para acompanhar a nova potência da Bandit. A suspensão dianteira é telescópica e de amortecimento hidráulico, e ela pode ser ajustada para se adaptar às diferentes cargas ou preferências do piloto. A suspensão traseira, por sua vez, é monoamortecida e trabalha progressivamente. Já a grande carenagem da Bandit S vai muito além do apelo visual, pois foi projetada para deixar a condução em velocidades altas mais confortável. Porém, apesar de ser uma 650, a moto transmite uma grande sensação de peso para o piloto, algo que pode ser um pouco cansativo ao longo de trechos com mais trânsito. E isso ocorre por causa de alguns itens exagerados, como a ponteira de aço inox e o cavalete central, que além de pesado, já é um tanto obsoleto hoje em dia. Focando no conforto do condutor, as barras ou guidões, como são conhecidos, possuem uma regulagem de 10 milímetros na altura, e o banco em dois níveis pode ficar até 20 milímetros mais alto ou mais baixo. Um detalhe importante para tornar a condução mais tranquila para pessoas mais baixas. O painel é moderno, com o contagiros analógico e uma tela de LCD com velocímetro e indicador de margem. Para você que busca uma moto de média cilindrada, já saiu das 250, mas ainda não quer ir para uma super esportiva, prioriza conforto, a Bandit é mais uma opção. A ideia que a gente tem que ter é que ela sempre vai priorizar conforto, no entanto, também tendo uma boa potência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura 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 Amém.